Fala pessoal, o João Pedro Granetti aqui mais uma vez para trazer novidades do Flamengo Flamengo que tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira o clássico contra o Botafogo lá no Nilton Santos e o time treinou hoje mais uma vez, todo mundo à disposição o técnico Jorge Jesus não terá problemas para a escalação mas a imprensa não teve acesso ao último trabalho nem aquecimento que normalmente a gente acompanha ali 10 minutinhos mas estivemos sim no Nindurubu, hoje rolou entrevista coletiva com o atacante Bruno Henrique ele falou diversos assuntos, falou que é um jogador melhor que o Jorge Jesus elogiou o trabalho do português falou um pouco da fama dele de rei de clássicos ele que tem 9 gols em 11 partidas 3 contra cada time grande, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense mas o Botafogo, adversário desta quinta-feira teve menos jogos e tomou o mesmo número de gols a média dele é melhor contra o Alvinegro e também tem o assunto da semana que foi a mudança da final para Lima no Peru as passagens estão muito caras, muitos torcedores reclamando mas o Bruno Henrique achou melhor até para a segurança da família dos jogadores, dos torcedores e também dos jornalistas que vão trabalhar em não ser no Chile, mas mandou força para o povo chileno vamos ficar agora com as respostas do Camisa 2027 hoje, valeu olha, acho que não é muito o meu posicionamento sobre isso obrigado por artigarem, eu brigo para ajudar o Flamengo eu brigo para fazer o que o Luiz pede, o que os meus companheiros pede como eu falei agora, os gols aparecem naturalmente mas a gente faz as coisas certas, tudo tem a tendência a dar certo então, o Gabriel está bem longe também e deixo esse post aí para mim feliz pelo momento, pela minha trajetória aqui no Flamengo em 11 meses consegui chegar longe na minha carreira num momento muito bom, não só no meu momento, no momento do Flamengo, né casou tudo, né então, fico feliz de estar entrando para a história do clube sendo o terceiro marcador atrás de grandes jogadores, o Gabriel e o Hernani também, né e isso não foi o que eu pensei eu só pensei em chegar no Flamengo, dar o meu melhor e jogar bem e consequentemente os gols com certeza iam aparecer quando a gente faz as coisas certas, trabalha certo tudo tem tendência a dar certo então, está indo tudo super bem e espero no final poder comemorar isso tudo que está acontecendo comigo você jogar uma final da Libertadores onde um país está enfrentando grandes problemas, né acho que não seria legal, né não só para nós jogadores, para torcedores, jornalistas também todo mundo que estivesse indo para ali, para aquele lugar acho que seria um prato cheio, né para as manifestações poderia acontecer algo bastante trágico, né mas graças a Deus aconteceu que eles mudaram, né vai ser em Lima então, a gente fica mais tranquilo em relação a tudo que aconteceu esse tempo todo aí lá no Chile, a gente muita força para eles lá por tudo que está acontecendo eu consegui o feito de fazer todos os clássicos, todos os times do Rio então, o Botafogo lutei pela frente novamente e não é um feito que o primeiro de ter é natural o que aconteceu e espero poder novamente contribuir dentro de campo marcando ou dar um passe e ajudando da melhor maneira possível uma ESC especial, né onde estive na estreia fazendo dois gols vencendo o clássico, né então não tem estreia melhor do que essa, né e poder voltar novamente a jogar para o Botafogo no clássico onde eu fui super feliz no meu primeiro jogo então, estou muito motivado estou muito preparado para poder encarar mais um jogo uma final para a gente, né que tem pela frente e espero poder fazer um grande jogo novamente tchau, tchau 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 Obrigado.